Bem-vindos a mais um Séries do Mês, uma lista com todas as séries que estrearam no mês de julho de 2016. Descubra aqui quais são as melhores séries pra você acompanhar e não perder o seu precioso tempo com bobagens. Sempre me perguntam como eu assisto a essas novas séries, sendo que algumas nem chegaram ao Brasil ainda, e a minha resposta sempre é, eu procuro pela internet. Saiu ontem, tem hoje em algum lugar pra assistir. Mas, Castrezana, tem legendas? Não. Raramente essas novas séries têm legendas, nem o screener da Stranger Things que a Netflix me mandou nesse mês pra eu ver antes de todo mundo veio com legendas. Você precisa saber inglês. Então se prepare que na semana que vem, do dia 8 a 12 de agosto, vai rolar na internet de graça um evento pra quem quer aprender inglês ou turbinar o seu inglês pra assistir a séries pela internet sem depender de legendas. Se você quer aprender ou melhorar o seu inglês, esse é o momento. A Semana de Inglês do Professor Mayro Vergara é 100% online, 100% de graça, e você não vai gastar um real e nem vai precisar sair de casa. Este é o endereço pra você se inscrever. Eu vou colocar o link lá na descrição do vídeo, lá embaixo. É só você clicar, colocar o seu e-mail e pronto. Vai lá, se inscreve no canal e na fanpage do Mayro. Tem várias dicas pra você conseguir assistir a séries sem precisar de legendas que nem eu. Falando em séries, você tá aqui pra saber quais são as novas séries do mês. E elas são... The Catering Incident. 35 mil pessoas desaparecem na Austrália por ano. Uma pessoa a cada 15 minutos. E esses são dados oficiais. Uma médica retorna pra Tasmânia, sua terra natal, 15 anos depois do misterioso desaparecimento da sua amiga na floresta de Catering. Os dois primeiros episódios são lentos, a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo, e o mistério que gira em torno do desaparecimento se mistura com o comportamento da população local. Isso pode ser bom, mas também pode ser ruim, principalmente pro espectador que não tá acostumado ao ritmo de séries escandinavas, mesmo que essa seja uma série australiana. Se você gosta de mistério, essa é uma boa série, se você gosta de paisagens bonitas, é uma boa série, se você gosta de um ritmo claustrofóbico, é uma boa série. Ah, só pra mostrar como dados enganam, 35 mil pessoas desaparecem por ano na Austrália, mas a maioria é encontrada depois de um curto período de tempo. Dados oficiais. The Night Off. Um cara de origem paquistanesa decide pegar escondido o táxi do seu pai pra ir pra uma festa e no meio do caminho entra em seu táxi uma mulher linda. Ele é o cara errado, na hora errada, fazendo a coisa errada, com a pessoa errada, e, obviamente, tudo que pode dar errado, dá errado. A série tem pedigree, ela foi criada pelo roteirista de A Lista de Shingler, era pra ter o James Gandolfini em um dos papéis principais, depois veio o Robert De Niro, e acabou no colo do John Turturro, um advogado de porta de cadeia que descobre que tem um caso interessante em mãos. Mas parece que faltou alguma coisa. A comédia de erros me deu a impressão de que eu tava vendo um episódio de qualquer série genérica de crimes de advogados esticada em vários episódios. Não tem uma cara de minissérie da HBO, não tem a densidade de um Show Me A Hero. Essa sim foda pra caralho. Nem tinha acabado o primeiro episódio e eu já tava completamente desinteressado pela série. E aí? Você que tá acompanhando, vale a pena continuar a assistir? Stranger Things, uma das melhores estreias de séries de 2016. Eu já fiz o meu review completo, é só você clicar aqui e assistir. Sériezinha foda pra cacete, essa você não vai se arrepender em assistir. The Secret Agent, baseado num livro de Joseph Conrad sobre o plano de anarquistas para explodir o Observatório Real de Grandwich na Inglaterra vitoriana. Era pra ser uma série interessante, estranha, cheia de mistérios, pontos de vista sobre o mundo misterioso dos anarquistas, mas não funciona. A BBC sempre entrega boas produções, bons atores, caracterização de época perfeita, mas The Secret Agent é lenta demais e não entrega nada interessante. As motivações dos personagens são tão obscuras que parece que nem eles sabem muito bem o que eles estão querendo. Isso porque a gente sabe o que eles estão querendo. Eu não gostei. Vice Principals O enredo de Vice Principals é sobre dois assistentes de diretoria de uma escola suburbana americana que querem assumir o cargo de diretores. Esses dois são Danny McBride e Walton Goggins. O Danny McBride fez umas comédias toscas e eu não gostava dele até assistir a série The Bound and Down, do mesmo criador de Vice Principals, que também passava na HBO. E o Goggins fez o ótimo Chris Mannix em Os Oito Odiados. O problema de Vice Principals me parece ser tentar ter o mesmo humor negro de The Bound and Down e falhar justamente nisso. O primeiro episódio não tem graça nenhuma. Nenhuma! Os personagens são chatos, as motivações vazias, nada realmente interessante para o espectador. Eu costumo dizer que uma série, quando não me pega no primeiro episódio, dança. Mas nesse caso eu abri uma exceção e fui para o segundo episódio, que é ligeiramente melhor. The Bound and Down também não me pegou no primeiro episódio, mas acabou se transformando em uma das minhas séries preferidas de todos os tempos. Então em respeito a The Bound and Down eu vou dar mais uma chance para Vice Principals, que já garantiu dezoito episódios, que serão divididos em duas temporadas curtas de nove episódios. Só não me faz passar vergonha, tipo Eden. Na verdade a série Eden não deveria estar nessa lista. É um reality show, não é uma série normal. É tipo o estilo Survivor, ou se você ainda se lembra, o estilo No Limite, que passava na Globo no começo desse século. A curiosidade aqui é que as pessoas estarão presas num reality por um ano numa área de três quilômetros quadrados nas montanhas da Escócia, também conhecidas como Highlands. Lembra do Highlander, o imortal do cinema? Pois é. Só os mais velhos ainda se lembram então. Ele veio lá das Highlands. O reality show não é uma competição, é um estudo sobre como as pessoas da sociedade moderna vão se virar ao serem subitamente arrancados do mundo moderno. Você já se inscreveu na Sexta Semana do Inglês? Tem uma frase de um filme, que eu não me lembro qual, em que o personagem falava que o filho ia aprender a falar outras línguas para que ninguém precisasse falar por ele. Eu me esqueci de qual era esse filme, mas dessa frase eu nunca esqueci mais. Faça isso por você. Não espere que o Nerd Rabugento assista todas as séries e filmes antes de você para você ter a sua própria opinião. Clique no link abaixo, na descrição do vídeo, faça esse favor a você mesmo, se inscreva, aprenda inglês em casa de graça. Depois de se inscrever na Sexta Semana do Inglês do Professor Mário Vergara, inscreva-se no canal Nerd Rabugento. E assista aos outros vídeos do canal. Se você ainda não recebe os avisos de novos vídeos do canal Nerd Rabugento, deixa eu te ensinar como faz. Sabe aquele botãozinho de se inscrever se você ainda não se inscreveu? Se inscreva, é aquele botãozinho vermelho abaixo do vídeo, clica nele e pronto. Se você já está inscrito, ao lado vai aparecer uma engrenagenzinha, clica nela, vai abrir uma janela, pop-up, você seleciona a caixa para enviar para mim todas as notificações desse canal e pronto. Se você assiste ao canal pelo smartphone é mais ou menos a mesma coisa. Você clica em inscrever-se, vai aparecer um sininho ao lado, você clica no sininho, vai aparecer uma pop-up que pede para você ativar as notificações, você ativa e pronto. Seja no seu navegador ou seja no seu celular, é isso, clicou, marcou, ativou, pronto. Você nunca mais vai perder um vídeo novo do canal Nerd Rabugento. E agora que você é uma pessoa melhor, você pode ser uma pessoa ainda melhor. Apoie o canal, clique aqui, seja apoiador do canal Nerd Rabugento, o único canal de cinema brasileiro que não tem medo de fazer o seu público pensar em você, meu público. A Garota da Moto Eu só falo de séries gringas, então vou falar agora de uma série brasileira que estreou neste mês no SBT, A Garota da Moto. Bem, é por séries como essa que eu não comento séries brasileiras, diálogos ruins, clima de novela, edição que parecia remendo e até os personagens da Praça é Nossa são mais interessantes que A Garota da Moto. Joana é uma motogirl que enfrenta a vida no trânsito de São Paulo e cuida sozinha de seu filho de oito anos que corre o risco de ser morto a qualquer momento por causa de uma herança. Vai aprender inglês que você ganha muito mais.